Já de volta ao vivo com o programa da comunidade, esse aí é o meu crachá bonitão que você tá vendo no detalhe. 11 horas 39 minutos, isso é verdade viu Ricardinho, aí não arrega do trabalho não. É meu amigo, gostei. Quando eu preciso de uma câmera, né meu Cristiano Loureiro, quando eu preciso de uma câmera extra não tem. Bem, mas pra mostrar meu crachá aí arruma, mas é rápido, né? Olha, ao vivo pra dona Raimunda Maria lá do São Francisco. Alô dona Raimunda, aquele abraço especial da equipe do programa agora, a senhora tá acompanhando a gente. Vendo as graças aí do seu Cristiano Loureiro, do seu Ricardinho, do seu Eduardo Asfora. Quem tem com que me pague, nada me deve, só tá aumentando a minha lista. Só tá aumentando a dona... É, a minha lista tá aumentando todos os dias, viu seu Cristiano. O Eduardo já tá chorando aqui no meu ouvido. Não faço nada, eu sou um santo. Vamos falar sério, pessoal. Vamos falar sério, que agora a gente vai trazer uma reportagem que fala exatamente do trabalho preventivo pra evitar casos de chikungunya aqui no Amazonas. Essa é uma febre muito semelhante à dengue, um pouco mais grave, porque traz dores intensas nas articulações e que pode ser transmitida pelo mesmo mosquito, o mosquito da dengue. Por isso, é importante o trabalho de prevenção. Quem é que traz as informações pra gente aí, diretor? Roberta Cunha, na tela do Agora, falando pra gente sobre esse trabalho de prevenção. Lá, Roberta. Olá, Amaral, olha isso mesmo. Aqui em Manaus, uma venezuelana apresentou sintomas aí da febre chikungunya e a doença foi confirmada pela Fundação de Medicina Tropical. A gente vai conversar aqui com o seu José de Jesus, que é agente de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, porque aqui nesse terreno que a gente tá agora, em uma casa no Cachoeirinha, ele encontrou aqui várias larvas, né, seu José? Ali naquele pneu, olha. E essas larvas aqui estão em qual estágio? O estágio dela já tá em um período de lava ainda, não tá ainda lava. Daqui ela vai levar quantos dias pra se transformar em mosquito? Dez dias. Transforma-se em mosquito, adulto já, pra sair, pra picar as pessoas, né? Qual a orientação que o senhor dá pra quem tem água parada, pra evitar esse tipo de problema? Que a pessoa limpe seu quintal, não deixe acumular água, que é pra não se tornar um criadouro, né? Aí a pessoa tem que pegar, virar as garrafas, olhar a calha, se tiver calha, né? Pra não se tornar um foco também. Camburões, tanque, caixa d'água sem tampa. É tudo isso, a gente avisa ele. Também tem a campanha 10 Minutos, também, que a gente fala, orienta o morador, né? Que é pra ele ter uma ciência a mais, né? Que ele possa também cooperar com a gente, né? Que é pra ajudar também, né? No combate. Muito obrigada. A gente vai conversar aqui também com a dona Aidelene Freitas, que é chefe do setor de endemias. Essa preocupação com o mosquito da dengue é também com o mosquito da febre chikungunha, né? Que pode haver proliferação e grandes focos aqui na cidade também. Há riscos? A preocupação é com a eliminação do mosquito. Porque o mosquito Aedes aegypti, ele pode transmitir tanto a dengue, que é uma doença que já está instalada aqui na cidade de Manaus, quanto a febre chikungunha, que é uma doença que ainda não está circulando aqui em Manaus. Nós temos só casos importados que vieram de outros locais que estão tendo a doença, como a Venezuela, a Guiana inglesa. Nesse momento, a gente não tem nenhum caso que tenha sido transmitido aqui em Manaus mesmo. Mas há possibilidades também. É, como as pessoas andam muito, viajam muito, as pessoas podem trazer essa doença para cá, assim como entrou a dengue, né? As pessoas que já vieram doentes, quando a Secretaria Municipal de Saúde ou qualquer outro hospital ou qualquer instituição de saúde descobre que tem uma pessoa suspeita da doença, a equipe de vigilância em saúde vai lá, conversa com essa pessoa e a equipe de endemias, ela faz um bloqueio, ela vai em nove quarteirões a partir daquele caso e faz uma eliminação, tenta eliminar todos os tipos de mosquito, a presença de larvas, já orienta a população para que elimine as larvas, o mosquito. Muito obrigada, então, pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha, pelas informações. Coloque essa imagem aí das larvas de mosquito da dengue, que é importante chamar a atenção de você que está em casa, nas comunidades, que é um fiscal também. Você é um fiscal da saúde da sua casa, meu amigo. No momento em que você observa esse tipo de foco, água parada, de alguma maneira, água limpa e parada, que é uma beleza para o mosquito da dengue chegar e se proliferar. Olha como se multiplica. Solta a imagem aí, Cris, que ele vai começar a se mexer. Mas começa a se mexer que é uma beleza, né? Se mexe bonito, rapaz, mas para soltar a imagem é difícil. Mas se fosse o crachá, já estava na tela, telespectador. Coloca aí, solta aí, que eu quero ver. Não solta, como a gente diz aqui, não solta, é com nojo. Mas o mosquito da dengue, como eu estava falando, é uma ameaça séria. Ainda bem que aqui no Amazonas, a gente ainda não tem nenhum caso registrado que tenha começado mesmo aqui no nosso estado. O caso que foi confirmado, da venezuelana de 26 anos, foi um caso importado, ela já veio infectada da Venezuela para cá. Só que a prevenção é fundamental, porque em todo o Brasil nós já temos registrados mais de 800 casos. Demorou, né, Cris? Mas está aí. Olha aí o mosquitinho da dengue ali, a larva do mosquito da dengue. Mas se mexe que é uma beleza. Isso aí, em cinco dias, no máximo, já está com asa voando, com uma vontade de, sabe, de sugar o sangue do Franklin lá no Viver Melhor 4. Só que o Edinho fica de olho, não deixa a água parada, mantém o ambiente limpo. E é isso que tem que fazer, manter o ambiente limpo. Se você tirar 10 minutos do seu tempo em todo dia para fazer essa fiscalização ali na sua casa, e quem sabe ali na conversa com o vizinho também chamar a atenção dele, a gente vai continuar mantendo o nosso estado e principalmente a nossa capital aqui, que é onde está reunida a maior parte da população livre dessa febre ruim demais, que é a febre chikungunya. Exatamente, diretor. O diretor está lembrando aqui. Já fez a limpeza lá na sua casa, diretor? Já. Tem piscina lá, é? Rapaz, a casa do diretor tem piscina e ele não convida ninguém. Não sabia dessa, não. Rapaz, o diretor tem piscina, limpou a piscina, colocou o cloro, barrilha, sulfato, aspirou, está limpinha no ponto. Está certo. Quando é que vai ter o churrasco? Estão falando que é uma piscina de bolinha. É uma piscina de bolinha. 11 horas e 47 minutos. Vem aí, Marcia Lasmar, trazendo uma dica para você que está nos assistindo aí do outro lado. Massinha. Amaral, olha só essa informação que eu tenho para passar para as donas de casa, para a mulherada que está aí do outro lado assistindo a gente. Quero acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecap Celute, agora é possível. Imecap Celute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecap Celute é diferente, é o único a unir cápsulas e cremes. Só o Imecap Celute age de dentro para fora e de fora para dentro. Acompanhe aí o recado. Imecap Celute Creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecap Celute Cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecap Celute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecap Celute. Mais resultados em menos tempo. Você encontra Imecap Celute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Não aceite outro. Volto com você, Amaral. Muito bem. Obrigado, Marcelo Asma. Olha, enquanto o Franklin quebrava a cabeça ali com o macro da câmera dele para mostrar o meu crachá, a dona Maria, a dona Raimunda Maria, já ligava para cá dizendo que estou convidado para tomar aquela caldeirada especial de tambaqui. Eu poderia convidar o Franklin, mas pensando bem, 11 horas e 48 minutos. Obrigado, dona Raimunda, pela audiência e pelo prestígio de todos os dias estar sempre ligada aí no programa agora, o programa da comunidade. Quero trazer informações, aliás, logo cedo, a Tatiana Sobreira, é importante eu falar isso. Está desfocado, né? Desfoca! Não sou eu que assino como repórter cinematográfico. Desfoca de novo. Desfoca de novo. Olha, o Birubiro é mais consciente. Não desfoca, né, Birubiro? Está começando agora. Muito bem, amanhã. Amanhã, tu já sabe, né, Franklin? Olha, a Tatiana Sobreira hoje está ao vivo lá no Jardim Mauá, que fica na zona leste da capital. No entanto, mais cedo, ela acompanhou a prisão de dois homens acusados de assaltar um micro-ônibus lá no Gilberto Mestrinho. Os detalhes ela traz para a gente agora na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Bom dia, Amaral. É isso mesmo. Nós estamos aqui no quarto DIP, que logo pela manhã, ali do dia de ontem, na Avenida Iraque, um assalto de dois elementos, três, aliás. Até agora não foi encontrada a terceira pessoa. Mas invadiram um micro-ônibus. Mas quem vai contar a história é o delegado titular aqui do quarto DIP, Alessandro Albino. Como foi que vocês chegaram e souberam do assalto, assalto, delegado? Bom dia. A gente tem que elogiar o trabalho da polícia militar aqui da Quarta SICOM, que foi quem teve o cuidado de ver uma adolescente chorando na rua. Colocou ela na viatura, ela contou a história, narrou o fato. E diante disso, com ela na viatura ainda, poucos metros adiante, ela mesma conseguiu identificar um dos elementos que havia praticado o roubo. E eles foram abusados, né? Segundo até o próprio motorista que veio prestar aqui depoimento, eles foram abusados com arma e tudo fabricadas por um deles, né? Essa arma é uma espingarda com cano cerrado, justamente para poder ficar fácil o esconderijo dela. É uma arma de alto potencial lesivo e que, por conta disso, intimida muito a vítima. E eles o tempo inteiro intimidando o motorista com essa arma apontada para a cabeça, enquanto que o Everton e a outra participante, que até agora não foi localizada... E eles não falaram o nome, né? Não falaram o nome. Ela e o Everton foram quem fizeram o recolhimento de todos os pertences das vítimas. Então, a Polícia Civil agora vai trabalhar em cima da investigação para tentar identificar quem que é essa terceira alimento. 20 minutos depois, vocês conseguiram aí capturar e pegar da mão deles o dinheiro, que era da renda do micro-ônibus também, o som e também um pouco da dignidade das pessoas, que os celulares não conseguiram e os outros objetos. Infelizmente, a gente calcula que os outros objetos estavam com essa indivídua que não foi localizada e nem identificada. Mas, graças à Polícia Militar e à coragem dessa adolescente, conseguimos tirar de circulação dois elementos perigosos e uma arma muito perigosa para a sociedade. O delegado, algum deles já tinha passagem pela polícia ou não? O Josinaldo já tinha passagem quando era menor, foi o que ele informou para a gente, mas o Everton ainda não. Agora todos os dois vão responder pelo roubo majorado e vão descer para a cadeia pública. Isso daí fica um alerta para a população de como agir numa hora de um assalto dessa natureza, de ser abordado, não somente micro-ônibus, mas pelas ruas, em casa? Qual a forma de proceder? Infelizmente, a gente não pode adivinhar a hora que a gente vai sofrer um assalto. Então a gente tem que tentar manter a calma, entregar o que for exigido e preservar a nossa vida, que é o mais importante. Agora o destino deles é a cadeia pública e eles vão ficar à disposição da justiça. É, Amaral, vamos ver então como é que vão se comportar depois lá dentro do Castelão ou Casarão, como eles falam. Mas as informações aqui diretamente do quarto DIP para o programa agora, com você, Amaral. Obrigado, Tatiana Sobreira. Coloca na tela aí as imagens dos dois para mim, diretor. Por favor, são 11 horas e 52 minutos. Um detalhe, já que a gente começou esse programa falando de violência e logo depois continuamos trazendo informações de um menor envolvido em um homicídio, É importante dizer aqui que um desses aqui era menor, já havia transgredido a lei enquanto menor, enquanto adolescente. E como eu falei no início do programa no comentário, logo depois que cumpriu a medida sócio-educativa, foi liberado, atingiu a maioridade penal e continuou no mundo do crime. Praticando delitos, praticando assaltos com uma escopeta calibre 20 de cano cerrado, ameaçando pessoas dentro de ônibus, ameaçando pessoas trabalhadoras e honestas para levar o pouco que elas conseguem com muito sacrifício. São os Vida Boa, aquelas pessoas que estão simplesmente interessadas em fazer o mal e ganhar dinheiro fácil. O resultado está aí. Os dois agora são maiores e vão responder pelo crime de roubo, aguardando o julgamento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Vem comigo, Biro Biro. Coloca imagens na tela. Por favor, diretor. Essas são imagens da zona leste da capital. A rua é a rua de número 13 e a Boa Esperança. Você observa uma casa construída na encosta do barranco. É uma das 700, segundo a Defesa Civil, que estão em situação de risco no Mauazinho. Toda essa área aqui representa uma área de risco do Mauazinho e é importante o trabalho da Defesa Civil. Esse pessoal que mora nessa área aqui não tem água, não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem moradia digna. E cobra isso daqui a pouco, depois do intervalo, ao vivo, no programa da comunidade. Até já!